Um dos programas fantásticos para melhorar a gestão das empresas é o Na Medida. O programa Na Medida, ele contempla encontros práticos de quatro horas, onde há uma troca entre os empresários nos mais diversos temas de gestão. E um grande diferencial do programa Na Medida é que após esses encontros em grupo, tem os encontros individuais, as consultorias individuais, onde nós, consultores, junto com o empreendedor, junto com o empresário, nós focamos nas particularidades dos negócios dos nossos clientes. O programa Na Medida, ele tem nas mais diversas áreas de gestão. Nós temos o Na Medida de gestão de pessoas e equipes, o Na Medida de marketing, o Na Medida de gestão estratégica de vendas, o Na Medida finanças, entre outros. Esses programas de gestão, eles ajudam muito para melhorar o desempenho e a competitividade das micro e pequenas empresas. Vamos agora ver um exemplo de como o programa Na Medida de gestão de pessoas e equipes mudou a gestão de um dos nossos empreendedores. E todo o crescimento e desenvolvimento foi através do Sebrae. A empresa, quando eu comecei a fazer o curso de gestão, nós tínhamos muita dificuldade em parte de crescimento. Tudo, na verdade, a gente colocava a culpa no mercado ou em outras coisas. E o Sebrae me ensinou que, na verdade, a responsabilidade é nossa através de treinamento, desenvolvimento de pessoas e conseguindo alcançar um resultado em dois anos bem expressivo. Isso fez crescer muito a minha empresa, desenvolvendo a parte de RH, a parte de execução e controle dos funcionários. Hoje nós trabalhamos na parte de serviço e isso é muito importante para a gente, com os colaboradores, porque todo o atendimento com o cliente é feito através dele. E isso deu um desenvolvimento muito maior para a nossa empresa. Quando eu fiz esse curso na medida de gestão, eu tinha três funcionários. Hoje nós estamos com 20 colaboradores. Então, você treinando sua equipe, explorando o melhor dela, conseguindo desenvolver todo mundo à sua volta, automaticamente, você vai ter um retorno financeiro. Impossível isso não acontecer, devido ao treinamento e desenvolvimento das pessoas, dos colaboradores. Em questão do desenvolvimento do processo de RH, a gente acreditava apenas que era uma coisa contratada, ver se dava certo, acabava mandando embora ou não. Não tinha um processo seletivo de contratação de funcionários. Hoje o nosso processo de seleção é todo baseado na parte que foi ensinada pelo SEBRAE, que é o processo de recrutamento, de treinamento e a questão de acompanhamento e resultados. Na verdade, minha sócia é minha esposa. E depois que a gente fez o curso na medida, a gente começou a entender como é importante cada um ter sua função, principalmente para cobrar, ser cobrado e não ter atrito. Então, depois que a gente fez esse curso, também melhorou bastante o nosso relacionamento, porque diminuiu bastante os brilhos, cada um tem sua função hoje e consegue desenvolver um papel muito melhor. Uma das coisas importantes do SEBRAE é que eles ensinam que primeiro nós temos que mudar nós, para depois mudar a parte externa, os funcionários, os colaboradores, qualquer pessoa, a sua voz. Se você não mudar você mesmo, você não consegue mudar nada. Para mim, essa questão da medida, que a gente já está pensando em fazer outros cursos na medida financeira, porque a parte de treinamento do líder, isso é a parte mais importante da empresa, porque você vai fazer o seu resultado e você tem que ter conhecimento. E isso a gente busca através do SEBRAE, porque dá um resultado e eu sou prova disso.